Agora há pouco, no Café com Jornalistas em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre o controle de gastos e a meta de zerar o déficit primário em 2024. Disse, pela primeira vez em público, que dificilmente o país atingirá a meta zero. Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Então, eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe, quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Até porque eu não quero fazer corte de investimento em obras. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? De 0,25%, o que é? É nada. É necessário de nada. Então, nós vamos tomar a decisão correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil. Fernando Nakagawa, o presidente Luiz Inácio Lula Silva e o governo federal acabaram se colocando numa cilada, porque foi um aceno feito pelo próprio governo. Agora, admite que foi muito ambicioso. Fernando Haddad já tinha até dito isso. É uma meta muito ambiciosa. Esse é o problema de fazer promessa que não é possível cumprir, né, Naka? Sim, definitivamente, Uribe e Tainá. Porque esta meta não é uma meta. O presidente Lula diz que o mercado é ganancioso demais, está cobrando uma meta que não vai ser cumprida. Esta meta foi estabelecida pelo próprio governo de Luiz Inácio Lula da Silva, através da equipe econômica e o ministro Fernando Haddad. É uma meta tomada para si, ali prometida pelo próprio governo. A primeira reação do mercado financeiro já aparece nas telas. O dólar estava caindo quase 1%, agora está bem pertinho da estabilidade. A Bolsa está, na mínima do dia, já uma queda bem perto de 1%. Estava bem pertinho do zero a zero, há 10 minutos, quando a gente estava agora no mercado. E os juros futuros todos apontando para cima, acelerando trajetória de alta. O presidente Lula diz que o que quer dizer um déficit de 0,5% do PIB ou 0,25% do PIB? Não é nada. Não, é sim, presidente. Um déficit de 0,5% do PIB significa que o Brasil está gastando 50 bilhões de reais a mais do que arrecada. Ele continuará no vermelho, continuará tendo de pegar dinheiro emprestado para conseguir fechar as contas. O presidente diz que ele não quer fazer corte em investimentos e obras. Ok, o presidente não precisa fazer corte em investimentos e obras. Ele pode, por exemplo, cortar na máquina pública. Ele pode, por exemplo, cortar no Exército, nas Forças Armadas ou tentar cortar no Judiciário. Há uma série de contas que podem ser cortadas preservando o investimento e as obras. Me parece uma frase bastante infeliz do presidente da República, apesar dos esforços dignos de nota de Fernando Haddad e da equipe do Ministério da Fazenda, que seguem bastante comprometidos com a meta zero. Agora, só um último parênteses, porque a meta é zero para o ano que vem, mas há uma margem, de fato, de 0,25% para cima ou para baixo. Então, se entregar um déficit de 0,25% do PIB, ok, estará dentro da meta. Daniel Ritner e Uri Pitta se juntam ao time do Bastidores CNN, bem-vindos. Daniel, quero jogar para você essa batata quente. Alguém ainda acreditava no cumprimento dessa meta dentro do governo, sinceramente? Tainá, boa pergunta. Ótima tarde para você, para a Uribe, para todos. No mercado, antes de falar do governo, ninguém acredita nessa meta de déficit zero em 2024. As projeções todas vão, na melhor das hipóteses, para 0,5% de déficit em 2024, muita gente beirando ou até ultrapassando 1% do PIB. Para que a meta fosse zero, o Ministério da Fazenda contava com projetos de lei que estão em tramitação, acabaram de ser aprovados no Congresso Nacional, que vão gerar uma arrecadação adicional acima de R$ 150 bilhões em 2024. Problema. Ou os projetos não têm garantia nenhuma de aprovação, ou eles estão sendo aprovados, como o caso dos fundos offshore e dos fundos exclusivos, com alíquotas menores do que havia sugerido o Ministério da Fazenda originalmente. Então, a tentativa, a meta de arrecadação com esses mesmos projetos fica naturalmente comprometida, arrecada-se mais menos do que estava sendo previsto. O grande ponto, talvez o grande embate ali do Ministério da Fazenda, é que Fernando Haddad não queria já largar a mão, jogar a toalha imediatamente de um déficit zero, porque isso traz sinalizações para o mercado e isso, digamos, freia o ímpeto político do governo ao negociar, ao ter argumentos para negociar com o Congresso. Ele, digamos, entregar a rapadura logo cedo, prejudica nesse esforço de conquistar apoios no Congresso para o déficit zero. Uma última observação, uma apuração importante da Raquel Landim, que ela vai trazer já já no 360, ministros da área social, da área política, já vinham dizendo a Lula que era muito importante abandonar de vez essa meta de déficit zero para 2024. Lula não dava indicação nenhuma, Haddad resistia e Lula agora faz um aceno para esses ministros que vinham pressionando um arrefecimento da meta, mas só depois da reunião do Copom, que vai acontecer nos próximos dias. Euripita, quando a gente conversa com ministros do governo, a gente vê um pessimismo muito grande com o cenário econômico. Havia inicialmente um otimismo de que a economia ficaria melhor, de que a inflação cairia mais. Hoje, a Tainá Falcão vai trazer daqui a pouquinho outro destaque de Lula, falando do cenário bastante negativo com a guerra, com a situação dos Estados Unidos. Você trouxe ontem alguns detalhes da pesquisa Genial Quest, mostrando que a população também tem visto com mais realismo essa situação. As perspectivas também já estão na população? De que a economia não melhorou como a população que votou em Lula e esperava que melhorasse nesse curto prazo? O Uribe, boa tarde pra você, Tainá, meus colegas, e quem tá com a gente nos bastidores. De fato, essa percepção dos ministros também é sentida no dia a dia da população, que viu, principalmente, se queixando muito, de acordo com os dados dessa última pesquisa Genial Quest, do aumento em contas essenciais, contas de luz, de água, contas de telefone, contas dos combustíveis, preços dos combustíveis, também uma percepção de que houve aumento na bomba e também alguma percepção de inflação em preços de alimentos. É isso que explica por que a opinião pública está mais cética ou pessimista em relação à economia. Agora, outra questão importante pra gente entender esse contexto, juntando muito do que o Daniel Hitchner trouxe, tanto dessa preocupação dentro do governo, mas do Congresso Nacional em relação às despesas, a esse cenário econômico e a importância, não é só que o Lula fala desses investimentos em obras prioritárias, a gente não pode esquecer que ano que vem é ano de eleição e de eleição municipal. Tanto integrantes do Congresso Nacional, muitos deles deputados, deputadas, vão disputar cargos de prefeitos nos seus redutos eleitorais e querem ter, se não obras prontas, já entregues, pelo menos obras em andamento pra justificar, pra fortalecer o seu discurso político. E também o próprio governo federal e, em especial, o PT, olham com muita atenção as eleições do ano que vem. Por isso, essa pressão também de integrantes do governo pra não abrir mão dessas despesas, dessas obras mencionadas por Lula em nome da meta fiscal. Porque o PT, depois de duas eleições municipais em que saiu muito machucado, 2016 e 2020, na última eleição de 2020, nem sequer elegeu prefeito de capital pela primeira vez desde 1984, ou seja, tem uma preocupação grande do partido de olhar as eleições de 2024 como a hora de, como a mola descomprimindo novamente. Depois de ter chegado no fundo do poço nas disputas municipais, poder ter um refluxo, ter uma volta, aumentar o seu espaço nas prefeituras, até por ter conseguido mais cadeiras na Câmara dos Deputados na eleição do ano passado. E essas são duas eleições muito correlacionadas. A da Câmara dos Deputados, num ano, e dois anos depois, a das eleições nos municípios e vice-versa. É muito interessante você falar das obras, Yuri, porque hoje, no Café, a primeira coisa que ele falou quando abriu para os jornalistas foi que o ano que vem seria dedicado a viagens pelo país, que ele quer visitar todos os estados e que ele quer colocar para rodar essa máquina de obras pelo país, principalmente com o PAC sendo inaugurado em todos os estados, com sua presença, falou do Rui Costa, do Alckmin, que eles vão pegar esses projetos de baixo do braço e vão, em 2024, se dedicar ao Brasil. Hoje, esse ano, ele falou que ainda tem viagens ao exterior, COP28. Depois, ele tem uma passagem pela Alemanha, mas 2024, segundo o presidente, vai ser dedicado ao Brasil, a viagens pelo país. E aí, é interessante, Naka, vou jogar para você o que o Yuri traz, que é um ano eleitoral, os prefeitos ou candidatos a prefeitos, o PT também está lançando muitos nomes, vão cobrar a presença do presidente, não só a presença, vão cobrar recursos e obras em andamento. Por isso, o presidente da República, obviamente, você avaliou que mal usou, dedicou-se a justificar o não cumprimento da meta para não paralisar as obras, mas uma coisa está ligada à outra, né, Naka? Definitivamente. Existe uma justificativa, mas como você disse anteriormente, podia ter sido dito de outra forma, né? O discurso não convence. Não, definitivamente. E o presidente Lula, até agora, até esse café da manhã, Tainá, ele estava sendo considerado o grande fiador do discurso fiscalista de Fernando Haddad, como sendo ali a pessoa, o presidente da República, que estava dando respaldo à agenda mais impopular de Fernando Haddad, mas que é absolutamente necessária no momento como atual, em que você precisa colocar as contas públicas de volta aos trilhos. Quando o presidente Lula dá essa declaração, ele mostra que está novamente se dobrando ao mundo político essa apuração da Raquel Landim, né, de impacto ou de pressão nos ministérios de áreas sociais, que o Ritchner acabou de mencionar, assim como no Congresso Nacional. No Congresso Nacional havia muita pressão já há meses de alteração da meta, porque o Congresso também quer gastar mais, e uma meta rígida impede você de gastar mais. Então, acho que o mundo político, assim como corroer o teto de gastos, me parece que está se posicionando de novo para corroer uma meta, um novo arcabouço fiscal, que sequer começou a vigorar, porque já que 2024 seria o primeiro ano dele. Você já começa a história mudando ali uma reforma antes da história, né? O primeiro grande projeto do governo, né, Marta? Foi o primeiro, foi o start, foi o mais reconhecido, foi o arcabouço fiscal, né? E aí veio com esse discurso de justamente frear o ímpeto da política. E acaba o ano com a versão mais temida, né, Daniel Ritchner? E não, só uma coisa. Os economistas dizem que é o seguinte, é melhor morrer tentando chegar na praia. É melhor descumprir a história, mas com a meta lá na frente. Então, se eu consigo entregar 0,30 com o discurso que era feito até ontem, é melhor do que você entregar 0,30 com esse discurso de hoje. Só para atualizar, o dólar que estava caindo durante toda a manhã começou a subir neste momento, está R$ 4,98, quase R$ 0,99. Dani, pega você daí para a gente fazer essa, amarrar essa análise. Vamos explicar uma coisa aqui para quem está nos vendo, pela lei de responsabilidade fiscal que continua valendo, quando chegam ali as primeiras avaliações do ano sobre receitas e despesas do governo, especialidade do nosso Nakagal, ele vai confirmar se eu estou falando tudo corretamente, Naka, o Ministério do Planejamento precisa reformular suas previsões e soltar uma reavaliação de receitas e despesas. Ao final do primeiro bimestre, depois ao final do segundo bimestre. Se existe uma frustração das receitas e se tudo indica que nós não vamos ter deste zero em 2024, pela lei de responsabilidade fiscal o governo deveria bloquear, contingenciar recursos. E já tem gente falando no mercado de um bloqueio, de um contingenciamento no início do ano que tem, ou em março ou em maio, da ordem de 50 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. E isso congela investimentos de ministérios importantes. Ministérios de áreas sociais, Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério dos Transportes, que tem muito investimento público. Se o governo relaxa essa meta de déficit zero, consequentemente o contingenciamento é menor. No fundo, no fundo, o governo precisa decidir se assume o risco econômico de comprometer sua confiança, a credibilidade da política fiscal ou se assume o risco político de seguir com um déficit zero e aí ter menos investimento e desagradar parlamentares e os seus próprios ministros. Euripi, a Tainá estava explicando que Lula falou que ano que vem vai focar na agenda doméstica nas viagens no país. A pesquisa de General Quest mostrou uma crítica em relação a isso, de que Lula estava viajando demais para o exterior e cuidando pouco da política doméstica, né? Sim, teve duas perguntas bem eloquentes a esse respeito, duas respostas bem eloquentes a duas perguntas feitas pelos pesquisadores da General Quest. Primeiro, se consideravam adequadas ou excessivas as agendas do presidente e a opinião majoritária era de que eram excessivas e principalmente que essas viagens para praticamente metade da população não estavam surtindo efeito prático aqui no país. E isso vem num momento em que há uma percepção de piora, de degradação da expectativa da economia, seja no ambiente macroeconômico, seja nas previsões do mercado, seja no dia a dia da população, da pessoa que está indo ali no supermercado e sentindo, opa, a conta que estava fechando melhor no primeiro semestre e agora já não está tão boa quanto estava antes. A conta de luz ficou mais cara, está mais caro para abastecer o tanque do carro, da motocicleta, etc. Então, isso já vai criando esse ambiente mais desafiador para o governo e num momento em que se a gente for somar esses praticamente... não chegou a um mês que o presidente ficou afastado. Ele fez a cirurgia, se não me engano, no dia 29 de setembro, hoje, dia 27, ele voltando a aparecer em público mais fortemente ao longo dessa semana, mas ficou praticamente 20 dias, vamos dar um desconto, mais reclusos se recuperando das cirurgias que passou no fim do mês passado. No mês de setembro, predominaram essas agendas internacionais para a Índia, no momento que o Brasil estava vendo o drama das enchentes na região sul do país e depois na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, aquela conversa bilateral com o Joe Biden sobre condições melhores para trabalhadores de aplicativos, mas que ainda não tem resultado prático. Tudo isso acaba trazendo uma fatura agora. Por isso, essa percepção que também já corre aí no Palácio do Planalto de que o ano que vem, de fato, o presidente precisa circular mais, inclusive, em alguns redutos mais bolsonaristas do que lulistas. E o caminho para isso é, justamente, ter essas obras do PAC para apresentar como cartão de visita, ter como mote para conseguir chegar, mesmo em localidades que são mais hostis ao petista do que outras em que ele foi mais bem votado em 2022. . . . . .